Do 48 ao 58, uma moda elegante, muito bonita você tem na palanque. Pode vir pra cá porque você vai encontrar casacos maravilhosos, sete oitavos, saias longas em chamuá, camisas de animal, as com gola rolê caída, tem tanta variedade, não é, Mônica? Muita variedade, mais de 400 modelos. Olha esses conjuntos, gente com detalhes. Ah, é muito bonita a sua roupa, Mônica. Você está de parabéns sempre, né? Obrigada. Conjuntos em sete, o que você tem de bom aí, Bárbara? Olha, esse aqui é bem bonitinho, tem bordadinho. Esse aqui está, duas peças, esta semana está R$ 39,00. R$ 39,00? E esse aqui, essa calça, hein, que é Bárbara? R$ 39,00. Diz com aicra? Isso. Gente, é R$ 39,00 a R$ 58,00. Vai até o R$ 58,00. Esse conjunto? R$ 39,00. Muito bonito também. Esse é R$ 39,00. Aqui, olha que lindo, duas cores, R$ 39,00. O conjunto. O conjunto, gente. A blusinha, R$ 15,00. Mas, Mônica, é muito barato. Ah, é uma liquidação dentro do inverno que estamos fazendo. Olha essa aqui, com bota. R$ 15,00 também. R$ 15,00. Tem muito mais. Tem as meias, três, quatro, que não apertam a perna. Duas na caixinha, está saindo R$ 3,50. Tem meia calça, fio 40, mais fininha. Tem lingerie, tem bode, não falta nada. Só falta você aqui na loja. Vem, então. De segunda a sábado? De nove às dezoito. No domingo? De dez às três. No domingo, em cinco vezes sem juros. De segunda a sábado, em quatro vezes sem juros, esperando por você. Palanque, Alfredo Pujol? Um, cinco, sete, meia, nove, sete, nove, dois, um, sete, meia, em Santana. Quanto e o ti? R$ 2.390, no Tatuapé, 2934523. Corra e fique linda, palanque. R$ 48,58.